Amor, oi, a vó e a vó passou e deixou uma surpresa aqui escondida debaixo da porta para as crianças. Eita, quem será que é? Ixi! Eu acho que tem coisa aqui dentro, hein? Será que eles vão gostar? Cadê? Ah, ah! É nada. Até, Vitória, vem aqui os dois. Ah, já coleção nessa casa. Vem aqui os dois, gente. Olha, que que é isso, gente? Opa, tem dois aí. Enaldinho? Nossa, quanto pacote de figurinha do Enaldinho? Quanto tem aí? Quantos pacotinhos tem aqui, Théo? 20, mas eu já sei. O Enaldinho está de ponta cabeça. Vem aqui, ó. São mais 20 pacotinhos do Enaldinho. Para quem sabe, quem já é do canal... Oi, eu estou tropecando. Para quem é do canal aí, ó. A gente está colecionando o óleo do Enaldinho. Isso aqui é só de repetidas. E a gente está na saga para completar o primeiro álbum dele. E estamos aqui, ó. Essas aqui são todas as nossas repetidas. Tem muita coisa aqui. Acho que o álbum tem 202 figurinhas. A gente tem mais de 150 figurinhas aqui repetidas, pessoal. Não, é... 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 Me corrigindo, gente. Olha só. Tem tamanho para isso? É... Olha... Nem tem tamanho, ó. 114. Eu falei, mais de 150. Tá bom, errei. Mais... São 114 figurinhas. Mas agora... Será que completa? Tem mais de 150. Theo, vai pesar as figurinhas? Pega a balança lá. Ah! Pessoal, balança em mãos. Como não podia ser diferente. Gente, temos mais 20 pacotinhos. Vamos pesar para ver se dessa vez, né? Quem sabe, vem alguma lendária. E vamos abrir os 20 e ver o que está rolando nesse álbum. Se a gente vai conseguir completar ele nesse vídeo. Será que vai voltar só alguma figurinha para a gente completar? Quantas figurinhas está faltando para nós completar mesmo? 20. 25? Não é 20, filho? É 25. Então vamos. Ele é bom de número, hein? É? Eu já subestimei ele e vi que não dá muito certo. Passa vergonha. Então vamos lá, balança ligada. Calma lá, vamos. Os pacotinhos têm que ter mais de 5 gramas, né? A gente pesou aquele dia, era abaixo de 4, não tem nada. E acima de 5 é alguma coisa. 3, 4, não. 3. E o último pacotinho? 3? 3 gramas. Pessoal, de 20 pacotinhos, só um deu 4 gramas. E a gente acompanhou nos outros vídeos que 4 gramas vem figurinha brilhante. Então eu abri para ver se vem brilhante. Enquanto isso eu vou guardar a nossa querida balança. Vamos confirmar. Vem brilhante? Tenho, tenho. Brilhante. Essa gente não tem. Essa aqui, ó. Não, essa do Zap tem. Essa aqui tem, do Bafão, da Larissa tem. Essa aqui. Essa aqui a gente tem, do Gato. Eu achei que a gente não tinha. Então vamos lá. A Larissa. A Larissa. Deixa eu ver a Larissa. Tá. Pessoal, vamos terminar de abrir os pacotinhos aqui então. Ver o que que veio. Depois a gente vai organizar, ver se veio dessa, nesse bolo de 20 figurinhas, ver se veio figurinhas para a gente completar o nosso álbum. Ok, eu acabei de falar que a gente tem, ó. É essa aqui. Ah, verdade. Olha lá, mostra para a mamãe. Ele falou ontem dessa figurinha. Nossa, teu, que legal. E, ó, já quebramos um mito aqui, porque pacotinhos de 3 gramas também veio brilhante. Acho que esse brilhante nós não tem. Ou tem? Tem. Tem? Tem. Vai, galerinha. Acelera o passo para abrir os pacotinhos. Eu quero ver a 1. A 1 é o símbolo do Reinaldinho brilhante, né? Aham. Mas eu acho que... Vem o 1! E o figurinha 1! Figurinha 1! A gente está para tentar baixar. Eu acho que tem grandes chances da gente colar bastante figurinha nesse álbum, galera. Olha essa que legal. O Reinaldinho saindo da boca do tubarão. Ah, mas a gente não tem. Não. A gente não tem. É, essa a gente... Cara! Figurinha do Nick? De novo? É, de novo. Deixa eu ver. A gente tem. Figurinha do Nick. Nick? Ô, gente, e esse aqui? A gente não tem, né? Hum, venenos. Essa a gente... Toda a gente tem. Espera aí. Espera aí. Ai. A Vitória vai se infiltrando e vai entrando e empurrando a gente, gente. Eu acho que essa a gente não tem, né? Não, 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 não. Essa a gente não tem porque eu sou bom de cabeça. É do Zap. 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 É do Zap, pai. Ah, tem. Essa a gente não tem uma listinha que está em cima da mesa. Pessoal, de 20 pacotinhos... São 100 figurinhas, né? São 100 figurinhas. É, eu estou ruim de matemática. Eu comecei aqui, me vi naquela... Naquela parte do vídeo que você fica parado, aquele monte de número correndo. Eu não acordei, né, pessoal? É de manhã, tá? É de 100 figurinhas, parece que temos 9 que a gente não tem. E aí a gente está mais perto de completar a nossa obra. A gente estava precisando de 25, né? Só que assim, a gente tem uma listinha, pessoal, que a gente já fez uma lista das que a gente não tem. E vamos dar uma olhada na lista, ver e confirmar. E aí, daqui a pouco, a gente mostra para vocês. Pessoal, a gente fez uma listinha com as figurinhas que estão faltando, ó. Então, essas que tem X, a gente... Essa que tem X, na realidade, a gente já pegou ela, que era 101. Mas agora ainda está faltando, ó. 1, 26, 30... Então, enfim, não vou falar todas, mas estão faltando essas aqui. Vamos ver o que rola, o que a gente consegue completar dessa vez. Pessoal, ó, de tudo isso de figurinha, 100 figurinhas, só tiramos quantas, Théo? 8. 8 figurinhas. Mas já foi legal, a gente estava... Agora ficamos faltando só 11 para completar o nosso álbum. Estamos perto de completar esse álbum. Há muitos vídeos, né? Estava virando uma saga, né, para completar o álbum do Enaldinho. Mas vamos lá, a gente é firme no negócio, nós vamos até o final, pessoal. E agora o Théo vai colar as figurinhas. Vamos colar, né, Théo? E ver quantas páginas aí nós vamos ter completas agora, né? A prova disso, olha lá no canal. Que vídeo quer aquele? Estamos abrindo a figurinha. Olha a saga, já tem vídeo no ar, já. Brilhante. Olha lá. Sobre figurinha do Enaldinho. Página completa. Né, amor? Página completa. Acho que tem pelo menos uns três vídeos. Para quem acompanha o canal, o primeiro vídeo a gente foi encontrar esse álbum lá em Londrina. A gente foi fazer um passeio em Londrina e compramos lá no shopping, né, Théo? Olha lá, primeira página. Ai, que lindo. Completa. Tudo completinha. Théo, essa página também está completa. Não. Essa aqui a gente não tem. A próxima é a 30. Cara, vai ficar faltando só uma para a gente completar essa página também. A 26, ela não veio. Agora, a próxima. Essa página está completa. 46, mais uma página completa. É, confesso que no começo do, quando a gente, o Théo teve a ideia de, ah, vou, quero completar o álbum do Enaldinho e tal. Eu não estou muito empolgado não, pessoal, mas você vai fazendo o negócio, você vai comprando figurinha, você vai abrindo, você vai criando expectativa e é legal completar o negócio, né? Fica gostoso, acaba virando, olha lá, mais uma página completa. Ah, tana, 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 mais uma página completa. Muito bem, mais uma pagininha completa. Que da hora, hein, meu? Agora, daqui não vem nenhuma, essa aqui vai ficar faltando. Ah, mas aqui vem. 91. A 91 está aqui, ó. Daqui ainda vai ficar faltando figurinhas. Duas, né? É, vai ficar faltando a 90 e a 94. Deixa assim, né? Cola direito, me diz. Deixa assim. Vai, página, figurinha 100. 100. E aqui ainda vai faltar a 102. E eu tinha achado a 101, né? Que aí a gente está completando, então, a parte do Biel. Bielzão, bem legal. Gosta bastante dele, né? A gente assiste bem o canal de todos aí. As P's não veio nenhuma. É pra... Na P, gente, só está faltando uma P, né, Theo? Qual que é a P mesmo? P8. P8. Só está faltando a P8. Essa página está completa. 121. 121. Agora está faltando essa aqui, né? Está faltando a 114 ainda. A 714. É. Pessoal, de 200 figurinhas, eu acho que a gente já comprou pra completar o álbum de 200. Então, nós estamos caminhando aí pras 500 figurinhas, tranquilo aí. Theo, 149. Na próxima página. E mais uma página completada. Não é completa? É, essa página está completa. Essa aqui. Ah, tem que ser o álbum inteiro. Calma, menino. Nós estamos tentando. A figurinha que o Theo falou ontem. É, a gente estava assistindo ontem a... Procura lá, pessoal. No YouTube tem... É uma capa, né? O Rei do Bafo é essa capa aqui. Tem um clipe de música. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. E que é um clipe de música... É uma música muito legal, que é o do Rei do Bafo. Que é o Reinaldinho, que é o Rei do Bafo. E o figurito, que está aqui no cantinho. E o... Eu esqueci o nome do músico. Tawone. Tawone. E o Tawone lá... Esse menino é de Bauru, se eu não me engano. Pertinho de nós. Pertinho da gente, pessoal. O cara é músico. Ele fez a música junto com o figurito. A música pro Reinaldinho. Muito legal. E a música do Rei do Bafão. E é isso aí, pessoal. E por hoje, ficamos com essas repetidas aqui pra brincarmos de... Bafo. De Bafo. Ah, pra juntar com essas outras repetidas aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Deixa os comentários. Você acha que a gente vai completar esse... Oh! Um, dois, três e já. Se você acha que a gente vai completar esse álbum no próximo vídeo, deixa o seu comentário aí, pessoal. Ajuda a gente. Tá faltando essas, galera. Quem tem figurinha, pessoal? Quem tem essa figurinha? Manda pra nós aí. Dá um salve aí que nós dá um jeito de buscar. Beleza? Valeu. E todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Fui! Tchau, tchau, tchau.